Meu nome é Henrique Henner, hoje é 4 de março e a nossa pedra preciosa de hoje é o melhor de todos. Nossa passagem é 1 Coríntios capítulo 1 verso 7, onde Paulo escreve a igreja de Corinto sobre os dons do Espírito Santo e ouça o que ele diz sobre os dons do Espírito Santo a respeito da igreja de Corinto. Veja o que ele diz, de maneira que não vos falte nenhum dom espiritual. Esta frase não vos falte vem do grego rusterios, veja o que significa. Essa palavra rusterios é ficar para trás, ter falta ou ser inferior. Nesse verso pode ser traduzida que vocês não fiquem atrás de ninguém a respeito dos dons espirituais ou pode ser traduzida como não sejam inferiores a ninguém quando se tratar dos dons espirituais. Ou pode ser traduzido, quando se tratar dos dons do Espírito que vocês sejam os melhores de todos. E note, Paulo não os repreende por nada disso. Na verdade, ordena que tenham abundância dos dons do Espírito. Deus quer que aprendamos como operar nos dons do Espírito. Você opera nos dons do Espírito? É nisso que eu quero que você pense hoje? É nisso que eu quero que você pense hoje.